Esse vídeo é especialmente para o coração de alguém que está clamando a Deus, pedindo uma resposta, uma confirmação, se Deus está neste negócio ou não. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Esther, que ela era conhecida como Radassa, a mulher que colecionava perdas, significado de murta, Eva Murch, tinha perdido o pai, tinha perdido a mãe e morava de favor com o seu tio. Quando de repente houve o reboliço no palácio e ela foi chamada para concorrer, uma vaga, porque mandaram chamar moças jovens, virgens e bonitas e ela foi incluída. Ela estava em uma competição, sem querer. E chegando lá, a Bíblia diz que ela tem um tratamento de beleza, seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias. E ela passa aquele momento de preparação para se encontrar com o rei, que estava procurando um casamento. E a Bíblia diz que quando ela finalmente chega, o rei quando olhou para ela, o rei amou Radassa, mais do que todas. Está entendendo o que Deus me trouxe aqui para te dizer? O que ele tem para você é alguém que vai te honrar publicamente. Pá está se enganando com esses aí, essas aí que só quer sair com você nas escondidas, que não quer te honrar no meio da família, que fica te tratando como um coitado, um contatinho. Você não é contatinho, você é filha do rei. Você é uma pessoa que sonha em casar, em ter uma família, mas muitas das vezes aparece mau caráter, te iludindo com palavras. Fala que te ama, te ilude, mas quer você e quer o harém. Está na hora de você dar um basta. Quem ama, aprova e deixa o harém e sabe o que quer da vida. Ei, não vale a pena. Você está aí derramando lágrimas por pessoas que não param a fila. A fila está enorme e Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer mudar o teu nome de Muxa, de Radassa para Esté. Você foi chamada para brilhar e tem tantas pessoas que apazam a tua vida só para apagar o brilho do teu olhar. Só para apagar o brilho do teu olhar. Olha para você. Como é que você está se sentindo? A Bíblia diz que ele tem certeza de ser esta que vai reinar. É esta que vai pegar a coroa. Está entendendo? É esta que vai ser honrada publicamente. Ei, moça. É sonho de Deus te ver feliz, realizada e casada. É, e eu quero profetizar que você vai ter o que você merece. Você merece o melhor de Deus. Você não merece não este mau caráter, esta pessoa. Ei, que não deixa você, que fica feito um fantasma te perseguindo, mas só te arranca lágrimas. Deus não te chamou, não te criou para viver nessa situação, não. Sendo traída, sendo traída. Quem ama não trai, não trai. Sabe que você não vê que você está vendo uma vida onde você está sendo feita uma flor machucada por essa pessoa? Tem pessoas que estão te pegando, estão te machucando. Isso dói. Só Deus sabe como é que você está por dentro. A palavra de Deus vai nos dizer que ele escolhe, radaça, agora passa a se chamar estré. Esté, que significa estrela, brilho, estrela. Deus está dizendo que você é uma estrela. Você é uma estrela e ele não quer te ver aí apagada. Ele não quer te ver aí sem vida, não. E nos diz a palavra do Senhor que radaça, ela muda de casa, ela muda naturalmente de sobrenome. E agora ela tem alguém que tem certeza do que quer para a sua vida. Porque quem ama, prova. Quem ama, te leva para o altar. Não fica com você aí nas escondidas. Quem ama, te honra publicamente. Não fica só falando essas conversinhas no WhatsApp, nas redes sociais, no escondido não. Deus me trouxe aqui para dizer para você, quem te ama verdadeiramente, vai querer ver sim o teu sorriso e não as tuas lágrimas. Vai querer ver sim você sendo feliz e realizada. Vai fazer de tudo para ver o teu bem estar. A daça, ela deu dois banquetes. E a Bíblia diz que ela foi ousada, destemida, ela riscou. A vida é um risco. É um risco. E tem pessoas que estão com medo de tentar, com medo de errar. Ela dá dois banquetes e ela não poderia se apresentar ao rei sem ser convidada. Mas ela jejuou, ela orou, para depois se apresentar. Ei, esse relacionamento aí. Será que você está jejuando? Será que você está orando? Está apresentando a Deus? Primeiro, para tomar decisão da tua vida, tu tem que orar. Apresenta esse relacionamento nas mãos de Deus. Porque Deus vai mostrar o que é dele e o que não é. E a Bíblia nos relata que o rei aponta o certo para ela e pergunta. O que é que tu queres aí, Esther? Até a metade do meu reino eu te darei. Mas Esther não aceitou a metade. Está entendendo? Quem é única, quem é exclusiva, quem é filha do rei, não aceita a metade. Não aceite a metade. Não aceite ser a outra nessa relação. Olha aqui para mim. O que tiver de ser seu, será. Mas enquanto você ficar aí aceitando a metade, você só vai ficar aí incompleta, sendo a metade. Sendo a outra. Então, seja uma pessoa decidida, ousada. Ou vem para ficar, ou sai da minha vida. Eu não vou aceitar. Eu sou Esther. Eu nasci para brilhar. Eu não nasci para estar murcha aí, não. Eu nasci para estar sendo esmagada por pessoas, não. Então, para. A partir de hoje, guarda o teu coração. Seja uma pessoa decidida. Não permita que as pessoas venham pisar, te machucar, te humilhar. Não. E não fica dizendo que você não consegue viver sem essa pessoa, não. Você só não consegue viver, sabe? Sem comida e sem Deus. Aí você não consegue, não. Você não consegue. Então, Esther não aceitou a metade. Então, não acede a metade. Lute para ter tudo. Lute para ter. Você merece alguém por inteiro. Você não merece. Está aí brigando, discutindo por alguém que quer você e quer o harem. Não. Fala para essa pessoa. Se você não me quer honrar publicamente, se você não quer ter uma vida comigo, então, sinto muito. Mas você está com a mulher de outro cara, de outra pessoa. Está entendendo? O homem que não se decide na vida. O homem que quer o harem todo. Ele está ficando com a mulher de outra pessoa. Ou o marido de outra pessoa, né? Porque tem alguém orando e pedindo a Deus. Uma pessoa feita você. Então, se valorize, se ame, se cuide e não permita que ninguém brinque com os teus sentimentos. Não permita nunca, jamais, que ninguém venha destruir os seus sonhos. Ei, Deus colocou sonhos no seu coração. E muitas das pessoas aparecem na tua vida, não para contribuir, mas sim para destruir os teus sonhos. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, seja simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então, não vá não na conversinha. Muitas das vezes, você por ser uma pessoa tão amável, tão doce, carente, você acredita em muita coisa. Mas na prática, com atitudes, a pessoa é completamente diferente. Então, a partir de hoje, abre os teus olhos, ora, apresenta esse relacionamento a Deus, jejua, faça a pergunta. Saiba o que é que a pessoa quer da vida, não vale a pena você estar aí. Tanto tempo com a pessoa que não se decide o que quer. Nesse relacionamento de idas e vindas, é você que fica com o coração machucado, é você que fica chorando. E por isso que Deus me trouxe aqui, para cuidar de você, princesa, príncipe do Senhor. Porque Ele não quer ver você triste, chorando pelos cantos, não quer ver você colocando a maquiagem, está tudo bem. Mas por dentro você está chorando, você está numa solidão tremenda. Porque você sempre é a última opção, é a última celebrada. A pessoa tem tempo para todo mundo, menos para você. Então, não perca tempo com pessoas indecisas, que não sabem o que quer da vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai colocar pessoas em teu caminho, que vêm para arrancar sorrisos e não lágrimas. Que vêm para te honrar publicamente e não vai querer estar aí, às escondidas com você. Que vêm para realizar o teu maior sonho, de entrar naquela igreja vestida de noiva. E que vêm, não vai ter medo de dividir as coisas com você, não. Não vai ter medo e que vêm para te dar um sobrenome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para constituir uma família, porque a família é projeto de Deus. E a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas, cai entre nós. Você precisa de pessoas que te mantenham de pé, não que te derrubem, né? Então, que Deus te livre das tentações e daquilo que vem disfarçado de bênção. Até parece que é bênção, né? Mas é um filho de diabo querendo te derrubar, só te desmoralizar e jogar fora. Então, o que não é de Deus, eu aproveito isso, que não vai ficar na tua vida. Quando a máscara não cai, o Espírito Santo de Deus revela. Deus vai revelar. Deus vai revelar para você que está orando, que está buscando e pedir ao Senhor. Não, Senhor, não quero ser decepcionado. Amém? Põe mão no seu coração. Pai, aqui eu apresento o coração dessa princesa, desse príncipe, Senhor. Daqueles que estão buscando o matrimônio. Daqueles que estão orando, meu Pai, através, meu Deus, apresentando o noivado. Apresentando esse namoro. Meu Deus, o que é de Ti prevalece, o que não é do Senhor. Que o Senhor vem atirar. E vem atirar sentimento do coração dessa pessoa que foi iludida, enganada. Meu Deus, é sonho Teu ver essa pessoa feliz, realizada e casada. O final do ano está chegando aí, Senhor. Tem gente que ainda quer casar. E nós sabemos que o Senhor realiza sonho. Então, meu Deus, realiza o sonho desta pessoa. Tira, meu Pai, do coração dessa pessoa toda a indecisão. E faça com que ela tenha certeza que essa pessoa que vem para... Está ao lado dela. Não vem para arrancar sorriso e não lágrimas. Vem para estar junto na bonança, na escassez, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Até que a morte separe. É assim que eu te peço. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém, amém. Eu quero profetizar. Deixa eu profetizar um par de aliança da tua vida. Deixa eu profetizar um pedido de casamento. Deixa eu profetizar um vestido lindo de noiva. Deixa eu profetizar uma festa de princesa, de príncipe, para você, patrocinada pelo céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você confirma com amém? Confirma com amém? Eu espero aqui o testemunho para a glória de Deus. Deus abençoe.